Já estamos juntos há um tempo mais Me sinto tão desconsolado São tantas as palavras ditas Mas preciso de dicionário Sou tão incompetente pra dizer Aquilo que é ilimitado Meu elogismo sempre parte e são Do meu curto vocabulário Mas o problema é bem mais complicado Não há radicais pra serem combinados Sufixo ou prefixo a ser aglutinado Que desespero pra um apaixonado Com você aprendi como era amar alguém Descobri em você o bem que nunca pude ver no mundo Manhã de sol que me iluminou Depois de inverno o frio que passou Sem você Perguntou Razão da minha vida é É você Já estamos juntos há um tempo mais Me sinto tão desconsolado São tantas as palavras ditas Mas preciso de dicionário Sou tão incompetente pra dizer Aquilo que é ilimitado Meu elogismo sempre parte e são Do meu curto vocabulário Mas o problema é bem mais complicado Não há radicais pra serem combinados Sufixo ou prefixo a ser aglutinado Que desespero pra um apaixonado Como você aprendi como era amar alguém Descobri em você o bem que nunca pude ver no mundo Manhã de sol que me iluminou Depois de inverno o frio que passou Sem você Perguntou Razão da minha vida é É você Com você Aprendi Como era amar alguém Descobri Em você O bem que nunca pude ver no mundo Manhã de sol que me iluminou Depois de inverno o frio que passou Sem você Perguntou Razão da minha vida é É você O bem que nunca pude ver no mundo 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 Rê, 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 rê.